Olá meus amigos do canal Vida no Campo com Jair Suneri de Araújo. Estou hoje aqui para mostrar para vocês, que eu sei que a maioria de vocês já sabem já, mas sempre uma informação é bom, nunca é ruim informação. E o propósito desse canal, Vida no Campo com Jair Suneri de Araújo, é de trazer informação para vocês, informações boas. A gente vai estar mostrando aqui a cultura do nosso estado aqui de Sergipe, a pescaria, a culinária, enfim, a Vida no Campo, Vida no Quintal, ou seja, tudo verde. Vamos estar plantando hoje salsa, esses vasos de garrafa pet. Eu tenho alguns vídeos aí que já mostram minhas plantações no quintal de garrafa pet. E eu também gosto de mostrar a Vida no Campo e alguns colegas de alguns amigos. Enfim, é muito importante nós estarmos compartilhando aquilo que é bom. Estamos vivendo em uma época um pouco difícil, ou podemos dizer muito difícil, mas nós não podemos perder a autoestima, não podemos desanimar. Então, a plantação sempre é bom para também trazer uma terapia para a sua alma, para a sua vida. Enfim, é muito importante. E eu estou compartilhando esses vídeos para que você possa aprender algumas coisas, que eu sei que vocês sabem também muitas coisas. Muitos de vocês já sabem, mas a informação sempre é importante. Hoje nós vamos estar aqui plantando salsa. Eu vou afofar essa terra desses vasos, porque já tem alguns tempos que eu plantei. Só que essas terras desses vasos já estão adubadas. Eu coloquei esterco em um vaso, esterco de gado, em um vaso e absorvi água nele, né? Coloquei água sobre ele para que eu pudesse ter o adubo líquido para colocar sobre esses vasos. E eu coloquei o adubo líquido nesses vasos aqui, vocês estão vendo, garrafa pet. Olha só como eles estão. Eu vou agora pegar um equipamento aqui para afofar essa terra, porque ela está um pouco dura. Mas graças a Deus aqui tem chovido muito, está chovendo bem. E nós vamos estar afofando essa terra aqui. E depois eu vou mostrar a vocês a forma que eu semeio essa semente, que é de salsa. Vamos estar aqui afofando essa terra, esses vasos. Ela está um pouco dura, mas porém está molhada. Eu vou afofar ela e vou estar semeando a semente. Eu vou afofar ela e vou estar aqui. Eu vou afofar ela e vou estar aqui. Eu vou afofar ela e vou estar aqui. Então, amigos, nós já preparamos a terra, afofei toda essa terra. Como eu já disse a vocês, está toda adubada. Nós afofamos ela, está toda fofinha. Eu vou usar essa semente aqui, a semente de salsa lisa. Eu gosto de colocar assim no vasinho, porque isso que é melhor para você estar semeando. É uma semente bem miudinha da salsa. É uma semente miudinha, não precisa você colocar muito. Você vai espalhando sobre o vaso, tipo uma fileirinha. E depois vai cobrindo. Não precisa cobrir muito. A informação que nós temos aqui é de apenas 5 centímetros, no máximo 3 centímetros. Você pode cobrir, está cobrindo. E aí você pode semear e ter um cultivo bom. Vamos semear. A terra já está, como eu disse, já toda fofinha. Eu tenho vindo um resultado muito bom, ótimo aqui. Pense num cultivo que eu tenho muita sorte, é com salsa. E é uma planta muito boa, tem um cheiro vento muito bom para a TV. É, não parece muito ruim com ele. A gente até compra muito com ele. Mas também a salsa, muitas pessoas gostam. A salsa é mais cultivada lá no sul. Mas porém, muitas pessoas assim gostam de falar. Aí depois você vem cobrindo um pouco de terra, não precisa ser muita não. 5 centímetros. Você tem um resultado ou outro. Pode deixar também muito de cima para a chuva, né? Quando você for aguar, não perder a semente. . 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 as plantas, ela adora o adubo orgânico, importante, muito bom demais, vou colocando aqui depois a gente vai cobrindo, e aí o vídeo não fica tão longo, vamos assadar vocês. Depois que vocês semearem a semente, a semente vocês veem que é bem miudinha, aí vocês cobrem um pouquinho a terra, pode publicar, mas eu estou usando a mão, porque eu já tenho o costume, mas é recomendado para você usar uma luva, use uma luva, use uma espalta, eu já estou acostumado já, depois eu lavo as mãos, nunca me contamino com nada, graças a Deus, aí depois vocês podem estar também molhando pouquinhas, pouquinha água, não coloca pouquíssima água, vai cobrindo só a parte da semente com a água, e aí vocês podem deixar ir aguando todo dia, à tarde ou pela manhã, ou um pouquinho, vocês vão ter um ótimo cultivo, um ótimo cultivo. Vocês vão ver que maravilhoso vai ser a plantação de recheios. Estamos já finalizando, finalizando. Ok, meus amigos, estamos finalizando esse vídeo aqui, nós fizemos plantando salsa na garrafa pet, depois eu vou mostrar a vocês, fazer outro vídeo mostrando para vocês como vai ficar isso aqui, aí nós plantamos aí, e vamos aguardar aí uns 45 dias para vocês verem. Muito obrigado a você que é inscrito no canal, que assistiu, e você também que assistiu, que não é inscrito. Se inscreva no canal, muito obrigado, e Deus abençoe vocês todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.